Nos dias 12 e 13 de dezembro, a cidade do Rio de Janeiro abrigou a 11ª edição do evento Anime Family. Esta edição contou com várias atrações em sua programação. Banda Negra School, Irmãos Piologo, Smuka Mugsoca, Teddy, Venustream, Glodox e Sun and Play. Mas o excesso de youtubers no evento predominantemente de anime gerou algumas insatisfações. O que você acha do fêmea atualmente? Vou te dar um exemplo desse ano. Poucas atrações, não tem dublador. A maioria dos youtubers tem alguns famosos, mas eu particularmente não conheço. Só assim de ouvir falar, não assisto. E eu acho que realmente quanto à atração, está muito fraco. Tanto é que a gente tem um reflexo já hoje no sábado. Tudo bem que a gente sabe que o sábado é um dia que não tem muita gente, não tem um público tão grande quanto o domingo. Mas nos anos anteriores, por exemplo, há dois anos atrás, se você comparar o Family há dois anos atrás e hoje, você vai reparar que tem uma diferença absurda de pessoas. É muito diferente. Há atrações, há dubladores, tinham bandas como veio o The Kid Adjances. E no meio do ano agora mesmo veio o Flow, por exemplo. Foram atrações legais. Mas esse final de ano é só youtuber. Não tem mais nenhum tipo de atração. Já foram eventos de anime. Hoje em dia, eventos de anime viraram eventos de youtubers. E as atrações são diferentes. Não é voltada para o público geek em si. É voltada para youtuber, é voltada para os caras ganharem fama. E eu não acho isso correto. Eu acho que as atrações deveriam ser voltadas mais para cosplay, para esse tipo de pessoa. Eu acho que aí se tornaria o evento mais atrativo. Pouca gente e muita reclamação. O CR na Linha procurou um dos coordenadores do evento para trazer a posição oficial da Yamato sobre esta e outras questões. Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal do CR na Linha. Estamos com mais um canal aqui. Bom, talvez seja o último evento aqui no Nossa Senhora da Piedade, né? O evento final, no qual trouxemos os youtubers. Foi um evento que tivemos que fazer rapidamente, né? E estamos com os projetos aí para o evento partido aqui para um lugar melhor, mais acessível ao público. Onde tem a trem, metrô e mais variedade de ônibus. Talvez o Sul América ou o Marista, quem sabe, né? É os projetos que a gente está tentando colocar em prática no ano de 2016. E agradecendo a presença da galera aí, foi muito bacana. O que mudou aqui foi a arte visual, o marketing visual aqui do colégio. Mas o público foi fiel, veio pela amizade, pela consideração. Mas o evento tem muito a melhorar. Se começar a ficar nesse patamar, realmente não vai ser viável ficar aqui no Rio. Então, estamos aguardando a liberação dos projetos de 2016. Eu já dei meu aval, já dei minha opinião. E agora está tudo nas mãos da Yamato de São Paulo. E a galera do Rio, fica com Deus. Mas obrigado pela entrevista aí. Ok, Borrelli, vamos aguardar. Mas é uma pena. Afinal, o público carioca merece verdadeiros dois dias de muita diversão em um espaço que, na prática, deixou de vivenciar o melhor das culturas asiática e brasileira, como consta no release oficial de imprensa.